A participação da Lorani lá de Campo Grande, da Rádio CBN, rádio que faz parte aqui do Grupo RCN de Comunicação. Agora presta atenção nesse recado, presta muita atenção, janeiro na Casa das Cores é o mês da economia e tem muita oferta incrível de piso e revestimentos pra você começar o ano renovando os ambientes aí da sua casa, do seu lar, até mesmo do seu estabelecimento comercial se você quiser também. Presta só atenção, olha só minha gente, latex tem aí ó, latex pelo mais 18 litros, rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 234,90, olha que demais, tá bom pra caramba o preço, hein? Pra dar uma cara nova pra sua parede também tem grafiato e textura, velotex, caixa com 20 quilos, várias cores. Pronta a entrega, a partir de R$ 69,90, olha que demais, tá bom pra caramba meu povo. Esmalte sintético, velucor, galão de R$ 3,600, a partir de R$ 76,90. E pro seu piso ficar perfeitinho, perfeitinho, tem tinta pra piso, velotex, lata com 18 litros, a partir de R$ 169,90. A Casa das Cores tem lojas em Campo Grande, Dourados, Três Lagos e agora também em Chapadão do Sul. E oferece ainda a melhor forma de pagamento pra você ter ainda facilidade pra pagar e com certeza não onerar o seu orçamento. Você pode pagar em até 6x sem juros com orçamento direto via WhatsApp, olha que demais, converse com os nossos vendedores. Além de tudo isso, a entrega é gratuita. Você não pode perder, minha gente. Fale agora mesmo com um dos nossos vendedores através do telefone 3521-311. Anota esse número, 3521-311. Anotou? Não? Salvou aí? Então salva agora mesmo, ligue, converse com os vendedores e faça o seu orçamento via WhatsApp. Se você preferiu, você pode também ir direto na loja, ali na Capitão Unido Mancini, número 65, no centrão, no coração da cidade. Casa das Cores, casa com você!